E agora a gente vai bater um papo com a arquiteta, arquiteta e urbanista, é assim que você fala. Com a Ana Paula Tomé Maia. Ai, que nome chique que você tem! E eu que brinco com o nome da Mari, né? É, com a Ana, a piada pronta, né? Ela já tem o nome chique. Bom dia, seja bem-vinda ao A Casa é Sua. Bom dia, Tati, Totó, ouvintes e telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês. E poder trazer, né? Abordar um pouco sobre a arquitetura e o urbanismo também. E fazendo o link um pouco com o que o pessoal da LRG falou, há pouco tempo atrás aqui. Sobre a dificuldade que as pessoas têm de enxergar um espaço, pode ser o próprio, né? O que elas já moram e convivem. Mas também, no caso deles, olhar para uma casa que é construída por uma construtora e etc. E imaginar como aquilo pode funcionar no seu cotidiano. E o mercado imobiliário, faz uns anos já, ele criou os espaços decorados, seja de apartamento ou de casa, que é o caso deles. Para deslumbrar também, né? Esse potencial, esse possível cliente. E isso facilita a visualização das pessoas naquilo. Porque o ser humano não é palpável, né? Claro. E visual, e todos os cinco sentidos nossos aí. A gente precisa aguçar. A gente tem isso aguçado, mas precisa materializar. É, exatamente. E eu presto um tipo de serviço, que é a consultoria, que foi como eu comecei. Eu me formei em 2016, na Belas Artes de São Paulo. E depois, logo, eu fiz a especialização em arquitetura de interiores. E, assim, eu percebi no mercado de Três Lagos, que a minha família é daqui, apesar de ter passado um tempo no estado de São Paulo, né? Estudânia, etc. É que as pessoas queriam melhorar o ambiente delas. Nem sempre a solução é uma construção do zero, né? Ou uma grande reforma. Ou uma grande reforma, né? Às vezes, e foi assim que eu comecei. E foi assim que eu aproximei a arquitetura de interiores. Não é só a decoração, né? Eu entrar dentro da casa das pessoas para poder falar, assim, esse móvel que, às vezes, veio da sua avó, ou qualquer coisa desse tipo, que tem uma relação afetiva, né? Para a pessoa, é isso potencializar. Olhar com bons olhos o que você tem, né? Ah, certo. E eu acho que isso vale até para nós, assim como pessoa, no sentido da autoestima. Porque essa questão da casa, ela está muito relacionada com a autoestima das pessoas, né? Verdade. Às vezes, elas têm um pouco de vergonha, ou são mais acanhadas para convidar outras, ou qualquer coisa do tipo, ou até fazer reuniões pessoais, aniversários, etc. E ficam assim porque a minha casa não é bonita, porque a minha casa nunca está arrumada. Uma coisa que acontece muito também é as pessoas se casam tudo, vão morar junto, e depois tem os filhos. Então, fica por muito tempo em função das crianças as casas, né? Ah, não tem enfeite em cima da mesa de centro, por exemplo. Não tem nada, no sofá está sujo, porque a criança... Isso é normal, né? As pessoas têm que entender que, assim, é casa com vida. Às vezes, um sofá que está um pouco sujo... Uma parede rabiscada. É vida que tem ele dentro. E uma criança é uma criança. Depois, ela vai se tornar uma adulta e vai entender que aquilo está errado. Mas que não sobe em cima do sofá com sapato, e etc. Mas, assim, eu sou suspeita, a minha formação, e eu gosto muito do que eu faço, porque eu acredito que a nossa casa, a casa é sua, né? A nossa casa é o nosso melhor lugar no mundo. Mas, Ana, muitas vezes as pessoas não procuram um arquiteto, não procuram alguém que sabe como você, né? Ou como tem esse olhar, porque pensa no custo, e acha que isso é muito caro. E como é que você desmistifica isso aí? Desde que eu comecei com o meu Instagram de arquitetura, que é arroba a mais, tudo escrito underline arc, né? De arquitetura. Eu sempre tentei fazer isso. Desmistificar a arquitetura e, principalmente, a arquitetura de interiores. O arquiteto é estereotipado, ele tem esse estigma de que ele só escolhe as coisas caras, de que ele só sugere o que, às vezes, é inacessível. E, por muitos anos, e vocês que são da imprensa, né? São da comunicação, as pessoas ficaram muito com aquela coisa na cabeça da casa de revista. Verdade, verdade. Fulano abre sua casa e você fala, como eu sou pobre. Nossa, que humilhação. Meu Deus, que sonho. Essa banheira. Só que, assim, como tudo que é comunicação e é publicado, seja imprensa, impresso ou qualquer coisa do tipo, até a novela, por exemplo, aquilo é uma cena, né? Que as pessoas precisam vender e precisam mostrar as possibilidades. Então, essa questão da casa de revista ficou muito tempo, assim, a pessoa olhando a casa da revista na capa ou ali dentro e querendo que a dela fosse aquilo. Não dá, né? Mas, é, e não dá não é por questões financeiras, né? É porque aquilo é uma cena mesmo. Aquilo ali, naquela cena, dificilmente vai ter um sapato no meio da sala. Coisa que é normal, às vezes, no cotidiano. Tapete dobradinho. Um tapete que o cachorro passou e... E coisas... É vida. Eu acho que casa tem que ter vida, né? Então, assim, essa questão do custo e do arquiteto estar muito ligado a determinada classe social, eu tentei trazer isso. Então, eu já atendi pessoas de inúmeras classes sociais e, assim, não é... é real isso. E que, às vezes, eu entrei ali pra ajudar a pessoa a, sei lá, a mudar o sofá dela de posição pra que o fluxo da casa funcionasse melhor. Já ajuda. Muda tudo. E quando a gente muda a posição dos móveis, porque as coisas têm um lugar mais adequado pra elas estarem dentro de um ambiente, a gente chama isso de layout, né? Existe um layout mais adequado. Então, às vezes, a pessoa quer trocar o sofá dela. Ela tá com... independente da situação financeira ou quanto aquilo vai custar. Ela quer trocar o sofá porque rasgou, porque tá ruim, a mola. E o sofá, as pessoas... O brasileiro é muito ligado na televisão. Juro por Deus. Toda a casa, as televisões são cada vez maiores. E elas estão dentro do quarto, elas estão na sala, elas estão na varanda, elas estão, às vezes, na cozinha. O brasileiro gosta muito da televisão. Então, assim, é... E, às vezes, aquilo é trocar a energia da casa. Dar fluidez. Só que... É, flui, o negócio muda. Sabe que dessa coisa, muita gente, a gente se acomoda com as coisas nas posições que estão. Sim, sim, sim. Eu, por exemplo, o ano passado, minha noiva teve aqui, ela pegou e mudou a mesa da cozinha de lugar. Aí, todo dia, você tropicava. Não, eu achei assim, aquilo... mudou tudo. Falei, olha, que legal, podia ter feito isso, mas a gente não pensa, né? Pois é, a gente fica ali automatizado, né? Isso, com aquilo, sempre no mesmo lugar, no mesmo jeito. E a Ana tá trazendo isso de diferente aí. Isso, foi o jeito que eu me apresentei em Três Lagoas, na época, quando eu tava retornando, já fui voltando aos poucos. Esse tipo de serviço que eu chamo de consultoria. E, assim, e como uma tia minha fala, cada um é doutor na sua área, né? Então, às vezes, você vai comprar um sofá. Se você erra nessa compra do sofá, aquilo pode virar um transtorno. Porque são proporções. E quando começa a falar de proporção, conforto, cor, conforto térmico, né? Que envolve ar-condicionado. O espaço. O espaço. A atmosfera de tudo isso. A gente coloca um sofazão lá, a gente tem que passar as previsões pela coisa. É, isso vira um... bate o pé, enfim. Isso vira uma coisa que incomoda no dia a dia. Então, assim, quando a gente começa a falar dessa atmosfera que o ambiente pode ter, entre piso, forro, a iluminação que isso tem, é o arquiteto que sabe falar disso. É. Né? Não adianta a gente querer invadir o outro quadrado. É. A gente passar a receita de um remédio. É o médico que sabe fazer isso da melhor maneira porque ele estudou praquilo. Então, assim, só que eu sei que de médico, louco e acho que arquiteto também... Todo mundo tem um pouco. Todo mundo tem um pouco. E é normal as pessoas gostarem de decoração, por exemplo. É um assunto muito bem aceito. É. E eu tô muito feliz que eu vou aproveitar aqui a oportunidade. Claro, já vou aceitar. Pra contar. Faça as honras. Né? Que agora o Acaso é Sua. Tudo indica que é as terças-feiras. Vai ter um quadro que eu vou participar como arquiteta. E falar, claro, de arquitetura, de urbanismo, de decoração. Pra aproximar cada vez mais as pessoas desse assunto que eu tanto gosto e exerço, a minha profissão. É uma coisa que eu já faço no Instagram. Mas agora vou conseguir chegar mais perto de muito mais pessoas através do rádio, da televisão. Legal. Da cultura e da cultura e da cultura.